Meus amigos, recentemente o canal Mitsu Ones postou mais um videozinho lá com diálogos pré-luta do Mortal Kombat 1 com foco agora no nosso querido Kung Lao, através da build que o pessoal que esteve lá em Chicago pôde testar e tudo e algumas interações aqui, cara, são bem interessantes e trazem algumas informações legais relacionadas a lore, né? A história que a gente vai conferir desse novo jogo, então eu já aviso aqui de antemão, tá pessoal? Embora não tenha nenhum tipo de spoiler cabulosíssimo que entrega algo grande, por assim dizer, da história, tá? Tem alguns pontos aqui, alguns pequenos detalhes que são mencionados, incluindo personagens que algumas pessoas podem querer descobrir quando jogarem, propriamente dito. Então já fica avisado aqui, tá? Pois é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Saudações, Delício Caio Nobre! Vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, né? E, novamente lembrando, pessoal, eu estou pegando esse videozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês os diálogos do canal Mitsu Ones, que eu vou deixar, inclusive, o link aqui embaixo no comentário fixado pra que vocês possam acessar lá e ver os conteúdos dele na íntegra. Porque tem muitos outros diálogos, além desses aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu selecionei, tá? Inclusive, esse daqui que eu tô fazendo é uma parte 1 de 2 que eu separei pra gente poder trazer e discutir. Então, link aqui embaixo no comentário fixado, dê uma moral pro cara lá que é muito importante. E vamos para o primeiro diálogo aqui do nosso querido Kung Lao com o Liu Kang. Ou seja, nós podemos ver aqui que o Liu Kang fala com o Kung Lao. Você sabia que o Raiden está treinando com o Scorpion? E aí o Kung Lao pergunta, mas com que fim? Com que finalidade, Lord Liu Kang? E aí, a parada é a seguinte. A gente sabe, a gente viu no capítulo 1 do Moda História que o Raiden e o Kung Lao, eles treinam ali com a Madame Bo. E aí, depois que o Liu Kang recruta ambos, eles vão treinar com os monges, como nós já vimos também em alguns trailers de história pra trás. Incluindo o mais recente aí com o General Shao e Sindel, onde o Liu Kang fala com a própria Sindel que o Raiden é o grande campeão. E a gente vê ele enfrentando realmente alguns monges lá e se destacando como o lutador mais promissor pra poder representar o plano terreno nesse torneio que eles vão fazer. E aí, cara, com mais essa informação aqui agora que o Liu Kang comenta, eu fico bastante curioso pra poder entender o porquê que o Raiden foi treinar justamente com o Scorpion ali. Qual foi a intenção? Será que eles acabaram se aproximando de alguma forma pelos Lin Kueis estarem juntos ali do Liu Kang, fazerem as missões e tudo mais? A gente viu que tem missões específicas para o clã naquele trailer lá com o Sub-Zero, Scorpion, Smoke e tudo mais. E eles podem acabar se conhecendo de alguma forma, o Raiden e o Scorpion podem ter pensamentos parecidos ali relacionados à honra e tudo mais. E eles acabam treinando juntos. Eu quero muito ver como é que vai ser a interação entre esses dois personagens aí e o que vai sair disso, entende? Depois você deixa aqui embaixo nos comentários também tudo o que vocês pensam acerca dos diálogos que nós estamos abordando aqui no vídeo de hoje. Mas, simbora pro próximo, meus amigos. Agora, um diálogo do Kung Lao com o nosso querido Sub-Zero referente ao Kuai Liang. Se liguem. Ou seja, o Sub-Zero falou com o Kung Lao ali o seguinte, ó, você não ajuda o Kuai Liang nos esforços dele. E aí o Kung Lao responde rebatendo, nem você e nem os Lin Kueis irão me impedir. O Scorpion, pelo que eu tô entendendo nessa fala do Sub-Zero, deve tá fazendo algum tipo de movimento e acabou pedindo ajuda ali ao Kung Lao, talvez até mesmo o Raiden. E eu acredito que pelo Sub-Zero tá falando isso com o Kung Lao, possa ser algo, sim, relacionado à treta entre os dois irmãos ali, por conta daquela questão da tradição dos Lin Kueis, que o Sub-Zero quer levar o clã pra um caminho diferente pra eles poderem ajudar a liderar o plano terreno, ao invés deles serem apenas os defensores. O bicho vai pegar entre esses dois personagens ali e a treta vai ser nervosa, meus amigos. Mas vamos seguindo aqui que nós temos mais alguns diálogos pra poder conferir, ó. Esse daqui, cara, ele é bem interessante, pois nós temos a menção do Kung Jin no Mortal Kombat 1. Se liguem. Ou seja, o Kung Lao fala que o Kung Jin, ele é fascinado com a Yakuza e o Kenshi diz, ó, você dá um jeito aí de destruir todo esse interesse que ele tem por essa organização, porque o Kenshi tá ligado que as paradas lá não são muito legais. Mas, só de termos a menção ao Kung Jin aqui, já é uma coisa bem curiosa. Será que a gente vai ver o personagem aparecendo ali no modo história de alguma maneira? Mesmo que seja bem rapidinho? Ou o Kung Lao vai fazer apenas uma menção ao personagem ali durante esse novo enredo, sabe? E aí, meus amigos, partindo aqui pra mais um diálogo que nós temos que conferir, faltam dois. Esse daqui também é deveras interessante. Se liguem. Ou seja, o Raiden agora tem uma irmã, minha gente. Nós vimos no Mortal Kombat 11, lá no Aftermath, que eles revelam pra gente que o Raiden e o Fujin, eles são irmãos naquela linha do tempo. Agora, a gente pode ver aqui o Kung Lao falando de, pô, eu posso participar quando a irmã do Raiden for testada? E aí, o Liu Kang fala que todo esse cenário de exames, né, é controlado pela Madame Bo. Então, ela tem a palavra final sobre quem eles irão utilizar pra poder testar determinados lutadores, né? E eu confesso pra vocês, cara, que depois de ver isso daqui eu fiquei bem curioso pra poder saber como é que eles vão abordar a irmã do Raiden nessa história. Será que agora ela vai ser o Fujin, só que a versão feminina? Ou ela é uma irmã do Raiden ali e o Fujin será apresentado pra gente em algum outro momento? Talvez sem ser parente do Raiden dessa vez, né? Eu acredito que não. Acho que o Liu Kang reconstruiria essa nova era colocando os dois com o irmão, sim. Mas só o futuro aí e o lançamento do jogo vai dizer, né? Se eles realmente pegaram o Fujin e fizeram uma versão feminina dele, ou se ele ainda está na história e ele vai ser abordado mais pra frente. E aí, meus amigos, por fim nós temos aqui mais um diálogo fazendo referência a Quan Chi e Shang Tsung. Vamos ver. Quan Chi e Shang Tsung estão ainda lá. Nós temos que preparar para quando encontrar o Kung Lao. Ou seja, ele cita aqui o Kung Lao, que o Quan Chi e o Shang Tsung ainda estão por aí. E o Liu Kang fala, nós temos que nos preparar para quando encontrarmos eles, Kung Lao. Isso daqui já é um forte indicativo pra gente de que os dois personagens estarão juntos de alguma forma ali dentro do modo história. Já tínhamos abordado isso há muito tempo atrás em um vídeo aí, com base em uma entrevista que o Ed Boon tinha dado e que sugeria que dois personagens iriam se unir e quando a gente visse aquilo acontecendo, a gente ia lembrar de um jogo específico que dois personagens se unem na era 3D ali, quando rolou a aliança mortal do Quan Chi e do Shang Tsung. Então, é bem provável que isso vá acontecer mais uma vez. E nós veremos aí, né, o que que esses dois vão arrumar nessa nova história juntos. Porque a gente lembra que lá no Dead Alliance, principalmente, né, os dois fizeram um estrago absurdo. Será que vai ser mais ou menos nessa linha? Ou o Liu Kang vai conseguir impedir antes que o negócio saia de controle? Faltam poucos dias aí, meus amigos, pro Mortal Kombat 1 chegar e a gente finalmente poder conferir essa história. Mas, por enquanto, agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí. O que que vocês acharam de todos esses diálogos aqui? E essas coisas interessantes que foram reveladas pra gente? E como elas poderão ser abordadas na história, na opinião de vocês? Eu vou dar a ver os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho